Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos de degustação de vinhos. Eu sou o professor Marcelo Vargas e hoje estou empolgadíssimo para falarmos sobre os vinhos da Alsace. Uma região linda, fantástica, maravilhosa, uma região ímpar nos seus produtos, na sua arquitetura, na sua cultura, na sua gastronomia. E eu vou explicar para vocês o porquê que isso acontece. Eu vou falar rapidamente, eu vou trazer esse gráfico aqui para vocês verem, porque a gente está falando de uma região que está na França. E a Alsace, ela está bem no nordeste da França, se vocês verem aqui, bem no nordeste, bem no cantinho aqui, vocês estão vendo marcadinho aqui nesse roxinho um pouco mais escuro, é a Alsace. Então é uma região que ela é relativamente estreita, ela é um pouquinho mais comprida aí de norte a sul, um pouco mais, 120 quilômetros, área de vinheta, aí tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, em torno de 120 quilômetros. E o que é importante? Ela está bem na fronteira entre a França, ela é francesa, e a Alemanha. E ela já pertenceu a um lado e a outro. Hoje pertence à França, mas já trocou de lado algumas vezes. E assim, esse trocar de lado não foi uma coisa espontânea, não foi uma coisa... Ok, vamos trocar de lado, fizemos um acordo. Não, foi durante guerras, foi durante conquistas, foi durante... Ou seja, foi uma região que trocou de lado entre França e Alemanha durante conflitos. E esses conflitos, gente, até pouquíssimo tempo atrás, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial, para vocês... Olha só, Segunda Guerra Mundial agora, a gente está falando de 1940 até 1945 ali, em 1944, que era a região francesa e foi invadido pelos alemães. Mas isso, gente, começa praticamente desde a queda do Império Romano. A queda do Império Romano são nos primeiros séculos depois de Cristo. Então, a gente está falando ali de uns anos 300, mais ou menos. Então, a gente está falando de quase 2 mil anos de uma região sobrevivendo a guerras. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para isso, porque isso vai moldar o conceito de vinho, mas mais do que tudo, o conceito de cultura da Alsácia. E vou começar falando para vocês agora sobre os vinhos da Alsácia, mas vamos começar provando os vinhos, porque a Alsácia, diferente da maioria das regiões francesas, que valoriza muito a área, e muitas vezes a maioria dos vinhos franceses não fala a uva no rótulo, a Alsácia não. A Alsácia fala. Os vinhos mais destacados da Alsácia, disparados, eles têm escrito qual é a uva, qual é a variedade. São vinhos varietais, como a gente está vendo aqui da Trimbach, o Riesling, e aqui a gente está vendo de um outro produtor que é bastante importante, que eu já conto para vocês um pouquinho das historinhas deles, que é um vinho de Pinot Gris. Então, está bem nítido aqui, explícito, por mais que o produtor tenha destaque, a região tenha destaque, mas eles falam a variedade. E isso é um conceito muito mais alemão do que francês. Mas, se vocês olharem o rótulo, o rótulo é uma mistura de Alemanha e de França. Então, a gente tem nomes aqui de referências no rótulo à França, a gente tem referências à Alemanha, e a gente vai ver que isso vai moldando toda a cultura dos vinhos da Alsácia. Então, vamos começar provando, e eu vou começar provando o vinho mais... Eu vou começar provando o vinho mais jovem, que é o Riesling, de 2012. Vou trazer para essa câmera aqui. Então, a gente pode ver que é uma cor amarelo, do palha, puxando um pouquinho, algumas notas douradas aparecendo. E tem bastante brilho ainda, não tem muita intensidade de cor no nariz. O nariz já é um vinho aromático, é um vinho que mostra, assim, perfil de médio para muita intensidade de aroma, mesmo sem agitar a taça, e um perfil aromático extremamente agradável. Que tem notas de flores, tem uma nota de camomila, uma flor seca, um chá, tem nota de uma fruta madura, tem um toquezinho resinoso, tem uma boa complexidade, tem aquelas notas dos hidrocarbonetos, hidrocarbonetos que a gente chama, aquela nota que remete a alguma coisa de petróleo, de solvente, ele tem essa nota que lembra um pouquinho aquele paninho de mecânico, que tem aquele toquezinho de gasolina. Vamos agitar a taça? Legal. Fica um pouco mais complexo. Então, ele tem alguma coisa de aroma primário, mas principalmente já esses aromas terciários aparecendo bem. Mas muito gostoso. Predomina esse aroma que é relacionado com essa nota de chá e essa nota desse toquezinho de petróleo, que é característico de Riesling. E Riesling é uma das uvas principais da Alsácia. Uma das uvas principais, não é? A gente tem que definir uma uva principal na Alsácia, até por ela ser a mais plantada, com certeza é Riesling. Ok? Eu vou provar esses vinhos agora e vou deixar eles aqui, no final da aula eu vou voltar a eles. Como eu servi agora e são vinhos brancos, eu preciso provar ele também na temperatura adequada para a gente entender melhor as características, depois a gente deixa aqui, eles vão ganhar a temperatura e a gente no final da aula prova de novo. Primeiro gole a gente não avalia, mas já dá para sentir. Alguns pontos chamam bastante atenção. Primeiro, bastante seco o vinho. Segundo, muita acidez. É um vinho que a gente ainda saliva bastante. Não é? Bastante salivação. Saliva. Olha, estou falando com vocês, já a boca está salivando, está salivando, está salivando. Vamos tomar um gole agora para avaliar as características? Seco. Seco. Álcool. Estobe um pouco de médio. Corpo. Estobe um pouco de médio. Acidez. Muita acidez. Características de sabor. em boca. Aparece um pouco mais essa nota de chá. Aparece uma nota floral. Aquela flor de camomila. Aquela flor de laranjeira que a gente faz chá. Muito presente. E essas notas relacionadas a uma fruta muito madura, um pêssego muito maduro. Um damasco maduro. E essas notas relacionadas com esses hidrocarbonetos. Com esses relacionados a... A gente chama nessa nota de petróleo, gasolina, enfim. A gente lembra um pouquinho, né? Essa nota. Mas... Mais no nariz e menos em boca. Mais em boca ela aparece. E são gostosas essas notas. Ou seja, um vinho tem uma boa complexidade. Nível de qualidade desse vinho... Vamos lá. Chegando em muito bom, assim. O sabor dura bastante tempo em boca. Ele é complexo. Mas alguns pontos chamam a atenção para a Riesling. Um. Tem corpo. É bastante seco. E tem muita acidez. Muita acidez é característico de Riesling. Mas... Ter seco. Ser tão seco. E ter esse corpo tão evidente. Não é tão comum. Para Riesling. E na Alsácia é um pouco mais comum essa característica. Então a Alsácia é conhecida por seus vinhos brancos. Que a grande maioria dos vinhos da Alsácia são brancos. Mais de 90%. Mas brancos secos. Então... É um ponto de partida para a gente começar a entender a Alsácia. Mas... Eu vou deixar aqui para a gente provar no final da aula. Mas eu vou provar um vinho 2004. Também. De Pinot Gris. Então... Um produtor que é um produtor bastante interessante. Eu vou trazer para mostrar para vocês. Que... Esses vinhos... Esses dois vinhos chegam no Brasil. Comprei de importadoras. Deixa eu só dar uma secadinha. Que os vinhos... Eu tirei eles da adega. Então... Como a temperatura era mais baixa. Vou passar um paninho de serviço aqui. Para mostrar para vocês. Deixa eu trocar para essa câmera aqui. Para vocês verem. É um produtor bastante importante. Deixa eu mostrar aqui. Opa! Vou melhorar aqui. Aê! Inclusive ele bota aqui, né? O nome... Uma referência aqui. Do... Da onde... Bem... Acho que até... É... É Rosenberg. Tá. Beleza. Então é um Liu Di. Importante. É... Domain Barmerboucher. Que é um... Um domain também bastante importante. Aqui eu vou melhorar. Só que... É... 2004. Aqui ó. Ó. 2004. Então vamos provar esse vinho. E vamos ver como é que ele está. Por quê? Porque não é comum vinho branco com essa idade. E assim... Não é comum. Não significa que ele está bom ou não está bom. A gente vai ver agora. Vou provar com vocês. Mas como eu tinha esse vinho guardado. O produtor é bom. De um vinhedo de bastante qualidade. Eu... Botei lá. Vamos... Vamos... Vamos botar a enquete aqui. Para vocês escolherem o que a gente vai provar hoje. E até foi... A votação foi parecida. Mas não ia deixar de provar um vinho 2004 branco, né? De uma região importante. Para a gente ver como é que ele está. Então a gente já pode ver. Que a coloração dele é completamente diferente, né? A coloração já bem mais escura. Então vamos provar esse vinho. Para ver como é que ele está. Essas características. Então a gente pode ver aqui. É um vinho com mais intensidade de cor. Já puxado de um dourado. Para uma nota mais acastanhada. Mais puxadinho para o âmbar. Ainda tem bastante brilho. Bastante brilhoso. Ele parece ser mais viscoso. Né? Assim, olhando visualmente. Mas vamos provar. Nariz. Tem bastante intensidade ainda. De aromas. É... O aroma é bem nítido. Do seu perfil aromático. Mas é um aroma bem diferente. É um aroma que... Ele não... Ele tem notas evolutivas muito claras no nariz. Ele tem notas que lembram alguma coisa de amêndoa. Ele tem notas que lembram alguma coisa de... Aquela flor muito, muito seca. Mas principalmente notas amendoadas. Vamos intensificar um pouco essa intensidade. Nossa, ele tem muito aroma de nuts. Sabe aquele pote de nuts? Que a gente abre. Nuts são aquelas misturas de oleaginosas. Que tem amêndoas. Que tem aquelas... Essas oleaginosas que vai... Misturas que a gente usa na... Na Páscoa. Que a gente usa muito no Natal. Que envolve várias dessas sementes também. Então ele tem uma mistura que... É um amendoado. Ele remete um pouco a noz. A amêndoa. Mas ele tem um pouco dessa... Um pouco dessa característica de semente também. Em nariz. Pô. Interessante. Vamos colocar na boca? Já dei um gole. Já estou degustando. Então a gente já pode começar a avaliar. Estou bem curioso aqui. Ele só tem aroma terciário. São todos aromas evoluídos. Mas são bons. São positivos. Os aromas são gostosos. Olha. O que mais chama a atenção? É a persistência de sabor. É seco. Corpo entremede muito. Álcool. Olha. Quase chegando em muito. Mas está equilibrado com a intensidade de sabor. Esse álcool é entremede muito. Subindo um pouco. Tem bastante volume de boca. Ele é mais encorpado que o outro. Tem mais volume de boca que o outro. Agora em boca. Característica de sabor. Completamente evoluído. Muitas essas notas de nuts. Muitas essas notas de uma... Ele tem um toque de um... Daquele damasco muito, muito seco. Ele tem um toque de tâmara em boca. Aquela tâmara... Aquela tâmara que já... Que seca. Fica muito doce, inclusive. Mas ele não tem doutura. Ele é seco. Muito seco. Aliás, o teor alcoólico desse vinho... 14,5% de álcool. 14,5%. Então, ele é um vinho que tem uma intensidade de boca. Uma persistência longa. Mas é um vinho que só tem aroma terciário. São todos os aromas evoluídos. Foi em 2004. E em boca, ele tem um pouco desse caráter de... Essa amêndoa está mais evidente. E essa persistência de amêndoa dura por um bom tempo em boca. Como se a gente tivesse comido uma amêndoa amarga. Sabe quando a gente vai usar amêndoa e a gente passa amêndoa na frigideira? Ou passa ou seca um pouco mais a amêndoa no forno para ela ficar mais crocante? Ele tem muito essa característica final de boa. Aquele toquezinho amendoado. Toquezinho um pouquinho amarguinho. Esse amargura até não incomoda tanto. Mas é um vinho que ele já passou do seu auge. Mas está entregando bem. O problema dele é a acidez. A acidez está entre pouca e média. Ele descendo um pouquinho de média. E aí, então, esse sabor perdura um pouco mais. Mas interessante. Interessante. Claro que ele já passou do seu melhor. Mas é um estilo de vinho. Tem quem gosta. Não sei que está bom ainda. O vinho está íntegro. Evoluiu bem. Mas já passou um pouquinho, né? Esse amargorzinho já no final de boca. Mas eu mostro um pouco desse estilo de vinho. Dá para a gente começar a pensar a Alsácia a partir daqui. Porque o que a gente provou? Dois vinhos que expressam varetal no rótulo. Dois vinhos que têm mais corpo. Que têm um pouco mais de álcool. Têm um pouco mais de estrutura. E isso começa a definir um pouco do que é a Alsácia. A Alsácia, ela tende a fazer vinhos brancos com um pouco mais de estrutura. E isso é reflexo. É resultado direto da sua composição de terroir. E é comum essas uvas alemãs, né? São comuns na Alemanha, aparecer aqui na Alsácia. E eu já vou explicar isso para vocês. Mas vamos lá. É uma região com dezenas de vilarejos. Como vocês estão vendo aqui na foto. Uma região lindíssima de se visitar. Espetacular. Com uma construção arquitetônica estilo alemã. Aquelas casinhas estilo bechamel. Aqueles telhados compridinhos. Aquele telhado triangular comprido. Eu já explico para vocês por que eles fazem esse tipo de construção. Com vários vilarejos cercados por vinhedos. Lindíssimo, gente. Tem um lugar para vocês conhecerem no mundo. É a Alsácia. Entre outras. Certo? Entre outras. Porque vale muito a pena. Porque é lindíssimo. Só tem que se programar. Porque ela é muito mais interiorana. Ela é uma região que, para aqueles pequenos vilarejos, lembra de certa forma a Borgonha. Guardadas proporções. Tá? Guardadas proporções. Mas eu vou falar para vocês que tem algumas relações que a gente pode fazer aí. A Alsácia, de modo geral, ela está muito mais para um conceito de produção mais parecido com a Borgonha. Apesar das uvas não terem uma correlação do que, por exemplo, ao estilo de Bordeaux. E eu falo isso para vocês daqui a pouco. Um ponto importante da Alsácia, meu povo e minha pobre, é a gente ver e associar ao vinho da Alsácia a essa garrafa clássica. Que é o, eu chamo de Flut de Alsácia, tem alguns nomes diferentes, que é essa garrafa mais fina e comprida. Ela é clássica. Ela aparece bastante nos vinhos alemães. Mas os vinhos alemães também usam garrafa de Borgonha e outras, garrafa de Bordeaux. A Alsácia não. Essa é uma garrafa clássica dos vinhos alsacianos. Então, a grande maioria dos vinhos alsacianos vão estar nessa garrafinha aqui. Que para botar em muitas adegas, ela é fininha, mas ela é comprida. Muitas vezes a adega tem dificuldade de fechar. Essas adegas menorzinhas, assim, muitas vezes a porta não fecha porque ela é bem mais comprida. Mas isso dá um, dá um, dá um, associa, né? A gente associa muito ao conceito alsaciano. Grande maioria dos vinhos brancos, mas com estilo diferente. Por mais que a gente fale dessa relação muito forte com a Alemanha, com estilo muito diferente da Alemanha. Mas vamos começar a entender aonde fica a Alsácia. A Alsácia está aqui, pertence à França, ok? Então, vamos pegar aqui nesse mapa, vamos dar um zoom aqui no mapa da França. E a gente tem aqui, marcadinho, marquei para vocês aqui no material, aonde vocês estão vendo aqui um pouquinho mais, essa corzinha verdinha aqui, meio amarelado. É a Alsácia, que faz exatamente, ela está na fronteira com a Alemanha. Deixa eu dar uma limpada aqui. Para ficar mais fácil de vocês verem. Lá, limpada. Lá, tudo. Então, vocês conseguem ver? Deixa eu até dar aqui. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Pá, aqui está a Alsácia. Então, a Alsácia tem essa área aqui, que vocês estão vendo. E ela faz fronteira com a Alemanha. Inclusive, já pertenceu muito à Alemanha. E já pertenceu muitas vezes à Alemanha, muitas vezes à França. E ela tem um rio que contorna toda aqui, essa área bem na fronteira aqui com a Alemanha, chamada Rio Reno. Ou Rio, como eles chamam na França? Rio Hain. Então, é um grande vale. A Alsácia é um grande vale. E a produção de vinho está exatamente no meio do caminho. Entre uma cadeia de montanhas extremamente importante que fica no oeste. E o vale do rio que fica no leste. Mas, norte a sul, 170 quilômetros, mais ou menos. E de leste a oeste, a área de Vinhedo, gente, chega aí até uns 7 quilômetros, mais ou menos. Ok? Então, a gente pegando e dando um zoom, aumentando um pouquinho essa área, a gente tem... Tudo que vocês estão vendo marcadinho aqui é a área da Alsácia. Então, a Alsácia, vamos lembrar, do lado oeste, cadeias de montanha. As montanhas, cadeias de montanhas lindíssimas, chamadas vozes. Já mostro um pouco melhor para vocês. Do lado leste, a gente tem o Rio Reno. Então, o que a gente tem? No oeste, maior altitude. No leste, a gente tem áreas mais planas, planícies. Duas áreas importantes, que eu não vou tanto associar a essas áreas. Mas, a gente tem uma grande área chamada o Baham, né? Que é essa área do baixo Reno. Ok? Que tem um pouquinho menos de altitude. E, depois, a gente tem o Oham, que é o Alto Reno, que é essa areazinha marcadinha em vermelho. A Alsácia, a parte principal, a produção principal, está no meio do caminho entre essas duas macro-áreas. Que vai mais ou menos aí, de Estrasburgo, até mais ou menos lá, Morroso, que fica bem no extremo sul. Aliás, quando vocês vão visitar a Alsácia, vocês vão descer de avião, provavelmente, ou em Estrasburgo, ou vocês vão ser lá no extremo sul, que é Morroso. Mas, a cidade que vocês vão fazer, sede, que eu recomendo para vocês, é Comar. Ah, essa cidadezinha aqui, ela é qualquer coisa de espetacular. Ela é um pouco menor e tem vários vilarejos no percorrer do caminho. Certo? Mas, vamos lá. Vamos explicar um pouco melhor. Aqui, eu botei o rótulo dos vinhos alsacianos, só para vocês começarem a se habituar com eles. E vocês vão ver expressões muito parecidas com os vinhos alemães, até certo ponto. Mas, com referências francesas. Lembrando, a Alsácia pertence à França. Então, a Alsácia, vocês vão ver que as apelações vão sempre trazer o nome, Alsácia, dependendo da apelação, já vou explicar para vocês. Mas, o diferencial, com exceções, também explico daqui a pouco para vocês, vai falar a variedade. E aí, pode ter outras informações. Normalmente, eles dão maior destaque para o nome do produtor. Eles usam muito o domênio aqui, muito parecido com o Naborgonha. Mas, algumas referências a vinhedos, algumas referências ao vilarejo. Mas, vamos lá. Vamos começar a avançar um pouquinho. Primeiro nos fatores geográficos, depois a gente entra para as apelações. E a gente entra também um pouquinho nessas citações de rótulo. Aonde está a Alsácia? A gente já viu, a Alsácia está aqui, no extremo nordeste da França. O que a gente tem aqui? A gente está um pouco mais para o norte, ou seja, região relativamente fria, mas com muita insolação. Então, a gente vê que tem uma quantidade de sol interessante aqui, mas também tem uma quantidade de frio interessante. E a gente começa a falar da Alsácia com essa cadeia de montanhas que a gente tem aqui no oeste, que é a cadeia dos vojos. Não dá para a gente falar sobre a Alsácia sem falar do vojo, porque a gente está muito próximo, a Alsácia está aqui. A gente está muito próximo de champanhe. Champanhe é frio, muito frio. A Alsácia já é diferente. A Alsácia é frio no inverno e é mais quente no verão. Por quê? Porque os vojos fazem um trabalho extremamente importante de manter a chuva e a umidade antes da cadeia dos vojos. Ou seja, a área de produção dos vinhos vai ser mais seca, vai ser muito ensolarada e vai ter uma amplitude térmica um pouco maior, mas mais que tudo uma continentalidade maior. Por quê? Porque a gente forma esse cenário aqui. Então a gente pode dividir a França em algumas áreas. Estão mais próximo ao oceano, como a gente tem a própria Bordeaux e outras, uma influência marítima importante. Mais para dentro do continente, onde a gente tem a Alsácia, a gente tem uma continentalidade importante. O que isso significa? Invernos muito frios e verões muito quentes. E então, essa cadeia dos vojos faz com que ainda fique um pouco mais quente e um pouco mais seco. Mas gente, a gente está falando praticamente na Alemanha. Então esse quente e seco, a gente está na mesma linha de champanhe. Então não é, esse quente é mais quente que champanhe, é mais seco que champanhe. Mas a gente não está falando temperaturas médias aí, ainda baixas. Mas essa continentalidade é que vai trazer um perfil muito diferente para os vinhos, por exemplo, da Alsácia para outros vinhos da França e até da Alemanha. Mas vamos entender um pouco mais. E aqui a gente vai começar a se apaixonar por essas paisagens, uma mais linda que a outra. Porque como tem continentalidade, o inverno é muito frio. Neva muito. São problemas, inclusive, que tem com essas geadas tardias de matar, muitas vezes, muita brotação, muita floração de videiras. Inclusive aquelas cenas que a gente vê de vez em quando, aqueles fogareiros no meio dos vinhedos. Aqui na Alsácia também eles fazem para tentar proteger muitas vezes da geada tardia. Mas esse inverno muito frio é muito positivo para a videira, principalmente para a Riesling. Porque a Riesling é uma uva branca que precisa de uma janela de amadurecimento um pouco maior. Mas, mais do que tudo, ela é uma videira que ela precisa, no inverno, descansar. Então, na Alsácia, como é muito frio no inverno, ela descansa muito bem. Aonde ela consegue se recuperar, ter energia para conseguir ter um processo de produção positivo quando chega a primavera e depois o verão na época da Vindima. Então, é fundamental. Por isso que Riesling é uma uva difícil. Porque Riesling não se adapta a qualquer local. Áreas de climas mais moderados, para climas mais aquecidos, climas quentes, a Riesling vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Climas mais frescos e climas moderados até se adaptam melhor. Por isso que Riesling se dá tão bem na Alemanha. Porque é um pouco mais frio. Por isso que Riesling não se adapta tão bem em muitos locais. E na Alsácia, ela consegue se adaptar muito bem. Tanto que é a uva principal. Tem quatro uvas que a gente chama de uvas nobres da Alsácia. A gente já vai ver daqui a pouco. A Riesling é uma delas e é a mais plantada. Vamos entender o conceito de Alsácia como um todo. Chove na Alsácia até 600 milímetros nos anos mais chuvosos. Mas, normalmente, fica aí entre 400 e 600 milímetros ano. Ou seja, é mais seco. E a gente vai ver que, antes da cadeia dos voos, por exemplo, para o lado da Lohane, até para o lado de Champagne, chove muito mais. É muito mais úmido. Então, o lado Alsáciano fica mais seco. E esse mais seco é positivo para determinados amadurecimentos de uva. As uvas podem amadurecer um pouco mais e vai ter uma concentração um pouco maior. Eu não estou dizendo que é melhor nem que é pior. E aí, também vai ter outros fatores. A cada variedade vai se adaptar de um jeito e tudo mais. Estou dizendo que dá um perfil diferente. Por exemplo, do lado alemão, que é mais frio, do lado alemão, que é até um pouco mais úmido e tudo mais, acaba tendo um perfil de vinho. Para o lado Alsáciano, por exemplo, a Riesling, ela ganha mais corpo, ela ganha mais álcool e, normalmente, são vinhos secos. É convencional o vinho Alsáciano ser seco. O vinho alemão, com o Riesling, por exemplo, a sua maioria tem residual de açúcar. Tanto que, quando o vinho na Alemanha é seco, tem que escrever Trocken, que é a referência que ele é seco. Na Alsácia, de modo geral, ele é seco. Apesar de ter vinhos doces na Alsácia, é muito valorizado, que eu também já vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Bom, então a gente viu que a gente tem, primeiro, continentalidade, a gente viu que é mais seco, é um pouco mais quente, mas a maioria dos seus vinhos são vinhos brancos. A produção da Alsácia é centrada em vinho branco. E vinho branco, sua grande maioria, vinhos brancos varietais. Os melhores vinhedos, e aí a gente já pode pensar, se no oeste a gente tem cadeia de montanha, e no leste, áreas mais planas, eu tenho algumas áreas que vão ter um pouco mais de altitude e que vão ter relevo. E essa altitude dos vinhedos na Alsácia vão aí de mais ou menos até uns 400 metros, mais ou menos, não passa muito disso. Mas já dá para a gente pensar que a gente vai ter características diferentes dos vinhedos na parte plana dos vinhedos na altitude. Podem ver aqui, por exemplo, a gente tem vinhedos subindo os topé da cadeia de montanhas, e a gente tem vinhedos em áreas mais planas, e também vai fazer vinhos com perfis diferentes. De modo geral, os melhores vinhedos da Alsácia vão estar em relevo, vão estar em inclinação, para aproveitar melhor a exposição solar. E qual a exposição solar que eles gostam? Sol da manhã, leste, e maior incidência solar, que aqui a gente está no hemisfério norte, então o sol está para o sul, então os vinhedos apontados para leste até sul. Então os melhores vinhedos vão estar em encosta, sul, sudeste e leste. Por quê? Porque aproveita maior a insolação, ou seja, aproveita melhor a quantidade de sol. E isso vocês podem ver nessa fotinha aqui, clássica da Alsácia. Olha a cadeia de montanha dos Voges, olha aqui um vilarejo, e olha aqui os vinhedinhos em volta. A gente está vendo vinhedo por todo lado. E aqui a gente tem vinhedos em costa. Então esses vinhedos em costa, eles com certeza vão ter uma insolação melhor, eles vão ter um processo de amadurecimento melhor, e inclusive uma composição de solo mais valorizada, uma retenção de água mais valorizada. Ou seja, os melhores vinhedos vão estar em costa. E na Alsácia, a gente vai ver daqui a pouco as apelações, tem uma apelação, na verdade 51 apelações, de vinhos Grand Cru. Seus Grand Cru, os melhores vinhos, ou seus Grand Cru, estão em costa. Lembra um pouco a Borgonha, que os melhores vinhos estão em costa. Mas antes da gente ver isso, vamos ver isso aqui. O que que os Voges fazem? O que que essa cadeia de montanha dos Voges fazem? Faz com que a umidade que vem do oeste, assim como os ventos, a cadeia de montanhas bloqueia a grande quantidade de umidade, a grande quantidade de vento e a grande quantidade de nuvens. Para vocês terem ideia, do outro lado, ou seja, do lado da Lohane, que é a outra região, a Lohane fica entre Champagne e Alsácia. Do lado da Lohane, chove algo em torno aí de até 2 mil milímetros. Só que como essa chuva, como essas nuvens, como esse vento fica bloqueado pela cadeia dos Voges, para o lado da Alsácia, tu tem o tempo muito mais aberto, ou seja, muito mais insolação. Na Alsácia chega até 1.800 horas de sol ano. Tu tem a área mais seca, aonde tu tem um processo de amadurecimento da uva muito diferente. Por isso que os vinhos brancos aqui são mais intensos, são um pouco mais encorpados, são um pouco mais concentrados. Por isso que a gente começou hoje provando um vinho branco. O Riesling tem, nem vi o teor alcoólico dele, vamos lá. O Riesling tem 12,5% de álcool, mas o Pinot Gris, que eu provei, tem 14,5% de álcool por uma região, praticamente na Alemanha. 14,5% de álcool. Ou seja, por que consegue chegar a esse ponto de amadurecimento? Exatamente porque é um pouco mais seco, porque é um pouco mais quente. Mas, lembrando, a gente está no Norte, a gente está praticamente na Alemanha. Então, esse mais quente, a gente tem temperaturas médias aqui, gente, ainda de clima fresco. Tem temperaturas médias de amadurecimento aqui em torno de 15 graus. Ou seja, ainda o clima fresco. Então, a gente tem um clima continental fresco aqui. Só que essa quantidade de sol, essa questão de retenção da umidade para o outro lado, permite que as uvas consigam amadurecer, estender o seu processo de amadurecimento. Mas, também tem amplitude térmica. Os dias são mais quentes, mesmo no verão no amadurecimento, e as noites são mais frias. E isso estende mais o processo de amadurecimento, mas também ajuda a reter muito a acidez. Vinhos da Alsácia, então, normalmente brancos, mais encorpados, um pouco mais estruturados, mas com acidez alta. Algumas referências legais para a gente começar a entender os vinhos alsacianos. Lembrando, né? Mais de 90% dos vinhos aí são brancos. Um dos grandes destaques é exatamente isso. Aqui dá para a gente começar a ver esses vinhedos. Olha só, vinhedos em relevo, inclinação, vinhedos em áreas mais planas. A maioria dos seus vinhedos, Gran Cruz, vão estar em relevo. O que acontece no relevo? Tu consegue ter uma composição de solo interessante, tu consegue ter uma retenção de água interessante, porque muitas vezes falta água. Lembrando que a gente está na Alsácia, não pode irrigar, não pode ter irrigação. O que acontece? Muitas vezes é seco demais, às vezes falta água. Então, o que a gente tem na chuva? A área mais plana é a área que recebe a maior quantidade de água. Por quê? Porque a água que chove aqui vai escorrendo para a parte plana. Então, a parte plana, a planície, mais perto do Rio Reno, inclusive, o que a gente tem? Áreas, solos muito mais férteis. Videira em solo fértil, a qualidade cai. Videira fica preguiçosa, né? Tem muita energia, tem muita... Ela se desenvolve muito. Então, a qualidade cai. Na área que a gente tem inclinação, o que a gente tem? Uma concentração de água interessante, porque recebe essa água que cai da chuva e recebe um pouco de água que cai no topo das cadeias de montanha, ou seja, do relevo. Tem uma composição de solo com menos matéria orgânica, porque o solo tende a ir se deslocando para a parte plana, principalmente esse perfil superficial, onde tem mais matéria orgânica, ou seja, a qualidade do vinho aqui fica melhor, e tem uma melhor exposição solar. E tem mais um ponto. Como aqui a gente tem invernos muito frios, o que eles fazem muitas vezes com a videira? E a gente tem o começo da floração, da brotação e até o risco de geadas e tudo mais. O solo também, muitas vezes, é solo frio. Então, na área mais plana, eles elevam um pouco mais a condução do vinhedo. Eles afastam um pouco do solo. Por quê? Também por causa da umidade e tudo mais. Aqui eles podem fazer uma condução um pouco mais baixa para aproveitar um pouco mais o calor do sol. Então, por essa soma de fatores, que os vinhedos de relevo acabam tendo uma qualidade melhor. Melhor exposição, melhor composição de solo, melhor condução do vinhedo. Uma soma de fatores que faz com que a maioria dos Grand Cruze fiquem em relevo. São áreas demarcadas. E aí até o Vitor estava falando, lembra muito a vorgonha? Lembra muito a vorgonha. E eles estão cada vez mais seguindo essa linha, esse conceito borgonha de ser. Não pelas uvas. Porque, para vocês terem ideia, Chardonnay na Alsácia só é permitido para vinho espumante. Que na Alsácia tem uma apelação própria para espumante, chamada Creman de Alsácia. Só para espumantes. Não é permitido para vinho tranquilo. Mas a gente começa a ver agora. Então, fizemos essa toma, esse passeio inicial aqui. Vinhos brancos em sua maioria, com varietal descrito. Brancos mais potentes, mas com acidez um pouco mais alta. Potentes guardadas as proporções, né? É uma região fria. Então, essas uvas que são uvas de frio, que são plantadas aqui. Maior destaque a gente vai ver aqui é Riesling, Pinot Gris, Gewurstraminer, Amuscate Alsace. E outras uvas Pinot Noir aparece bem, que é a tinta de destaque aqui quando aparece. Vinhos brancos um pouco mais intensos, um pouco mais de volume. Caráter de fruta bem evidente. A Alsácia, de modo geral, não gosta de usar muito madeira nova. Quando usa, usa em pequenas quantidades. Ou seja, para evidenciar o caráter varietal da uva. Então, esses aromas mais diretos. Pode usar madeira nova, mas quando usa em pequenas quantidades, mais controlado. Muda o perfil de vinho. Ou seja, vinhos um pouco mais intensos. Muitas áreas aqui, áreas com características que essa acidez é destacada. Mas essas notas, vamos lá, salgadinhas. Muitas vezes é comum em alguns vinhos. Pinot Gris aparece bastante essa nota salina. Alguns Rieslings aparecem. É um salgadinho que alguns remetem à mineralidade. Mas vinhos muito diretos, vinhos mais intensos. Vinho Alsaciano é aquele vinho do... Eu cheguei. Eu sou um vinho de presença. Não é um Chardonnay americano, com aquele corpo, aquela coisa. Sontuosidade e tudo mais. Mas, se a gente falar de apelações francesas. São os vinhos brancos aí com um pouco mais de intensidade e complexidade. E tem os seus espumantes. Que é o Cremal de Alsace. Que a gente já vai ver daqui a pouco. Que são vinhos bem importantes. E que é uma apelação que tem um volume significativo. Mas muito, muito interessante. Então, vamos lá. Voltando, então. Para a gente se situar. Alsácia. Oeste, cadeias de montanha. Os Voz. A leste, Rio Reno. Melhores vinhedos. Vão estar aí, principalmente, de Estrasburgo. Passando um pouquinho de Colmar. Então, nessa área aqui. Que se estende mais ou menos entre uns 120 quilômetros. E pegando vinhedos de oeste a leste. Dá mais ou menos aí uns 6, 7 quilômetros. Inclusive, eles têm uma rota dos vans de Alsácia. Que é uma rota lindíssima de se fazer. Por quê? Porque eles vão passar por vários vilarejos pequenininhos. Vilarejinhos, assim. Que são os produtores importantes. Com destaque, lindo. É apaixonante. É um lugar realmente apaixonante. Agora. Falamos de relevo. Falamos de cadeia de montanhas. Mas a gente precisa falar de solos. Por exemplo. A gente fala da Borgonha. A gente fala de solos, principalmente, né? Argilos calcários. De margar. Fala de argila. Fala de calcário. Depois o sul vai falando de granito. Gente. A Alsácia é uma colcha de retalho de composição de diferentes solos. Então, não tem um solo que predomina. São vários diferentes. Tanto que as apelações Gran Cruz. Elas são apelações que vão se basear exatamente em um pequeno conjunto. Uma pequena área que tem um conjunto específico de características que torna aquela área mais parecida. Muito como é a Borgonha. E ali vai ser. Vai ganhar uma apelação que vai ter um destaque um pouco maior. E aí vai ganhar a apelação Gran Cruz. Um outro ponto importante, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A Alsácia não tem vinhos IGPs. Não tem aqueles vinhos de macro áreas. Todos os vinhos na Alsácia são de apelações controladas. O que eleva o preço, mas também eleva a qualidade. Ou seja, vinhos na Alsácia não são vinhos baratos. Vinhos alsacianos são vinhos caros. Claro que os melhores ainda, os mais caros. Mas vim se não é lindo. Não dá vontade de morar aqui. Imagina, olha só. Essas construções que eu falei para vocês. Estilo Bechamel, que é esse estilo alemão de arquitetura. Sabe por que os telhados são assim? Porque é que neva muito. Se tu faz um telhado com uma inclinação menor, acumula muita neve. E os telhados podem cair. Então eles fazem com esse formato de triângulo. Exatamente para a neve não se acumular no telhado. E cair todo. Porque é uma região que neva muito. Então esse estilo de formato Bechamel tem um pouco dessa proposta. Ok? Vamos lá. Estão perguntando um pouquinho sobre... Deixa eu trazer umas perguntas para vocês. A gente vai entrar nas uvas agora. E aí a gente vai entrar em alguns fatores bem interessantes. Porque as uvas aqui são importantes. E depois a gente entra nas apelações. Tá? Deixa eu trazer umas perguntas de vocês. Vocês estão trazendo aqui. Vocês estão perguntando. O Marcelo perguntando. Ah, a questão da condução. Pelas fotos parece latada. De modo geral... E foi boa pergunta, tá Marcelo? De modo geral, eles têm uma condução. Que muitas vezes é um formato quase de arbusto. Mas fino e comprido. Exatamente para proteger um pouco a videira. Quando tu tem um pouco de geada. Quando tu tem um pouco de... Também de granizo. Que não é tão comum nessa região. Mas pode acontecer. Para algumas áreas mais... Com solo mais úmido. Para afastar um pouco a videira. Do solo. E ela tem uma insolação um pouco melhor. Tem também condução espaldeira. E praticamente esses dois conceitos. Que a gente vai ter aqui. Então é um conceito... Eles têm uma condução um pouco mais... Esse conceito arbustinho. Fino e comprido. Que é uma condução exatamente... Que favorece que... Quando eles têm essa inclinação. Essa inclinação. Eles baixam um pouco a condução. Por quê? Porque também aproveita... Como não é um solo tão úmido. Aproveita também um pouco do calor. Que o solo consegue absorver. Então também... É um ponto favorável aqui. Claro que vai depender de muitos fatores. Tem avançado muito. Toda essa questão de conceito... De... Condução. Avanço tecnológico. A qualidade está subindo bastante. Vocês estão perguntando sobre outras uvas. Já vim falar sobre as uvas. Vocês perguntaram sobre a Pinogris. Vocês estão perguntando sobre a Silvanera. A gente já fala um pouco sobre essas uvas. Aqui para vocês. A Rodrigo perguntando. Cremã de Alsace. É método Champenoise. Já vou falar isso para vocês. Estão perguntando sobre a questão do... Do Cremã de Alsace. É método... Sim. É só método tradicional. Ok? Que é método Champenoise. Mas hoje método... O nome Champenoise. É protegido por champanhe. Tá? São a mesma coisa. Mas sim. Só método com mínimo nove meses de... De... De amadurecimento. Estão falando sobre Riesling. Se é o vinho de maior qualidade. Riesling. Gente. Quatro uvas nobres. Aliás. Vamos começar a responder um pouco essas perguntas de vocês. Aqui. Então vamos avançar. Um pouquinho. Para as uvas. Aqui é importante. Tá? Então aqui vocês tem que parar. Aqui tem que pegar a caderno e anota. Porque aqui é importante. Ok? Por que é importante? Porque a Alsace tem quatro uvas principais. Que eles chamam de uvas nobres. Ou seja. A grande maioria dos seus melhores vinhos são feitos com essas uvas. E a gente já falou que a Alsacea... Nossa grande maioria dos vinhos, ela escreve a uva no rótulo. É varietal. Estas quatro uvas são as principais. Riesling. Pinot Gris. Gewürztraminer. E a Muscar. Certo? Essas quatro uvas são quatro uvas super, super importantes. Ok? São uvas que vão ter características bastante importantes aqui. Deixa aqui. Sim. Algumas tem que estão trazendo sim. Já, já, já trago aqui para vocês. Deixa eu fazer aqui. Isso. Para melhorar um pouquinho a nossa transmissão. Certo? Já, já, já vai dar uma melhorada aqui. Sim. Está trancando um pouquinho, tá? Já, já vai melhorar. Ok? Então vamos lá. Vamos seguir. A gente está falando quatro uvas principais. Essas quatro uvas são quatro uvas bastante importantes. Certo? Elas são, elas são as uvas de referência. Elas são as uvas principais. Elas são as uvas que quando a gente procura características dos vinhos da Alsacea e tudo mais, comecem por essas uvas. Tá? Que é Riesling, Pinot Gris, Gewürztraminer e a Muscat. Depois tem uvas que são importantes, mas menos importantes que as quatro uvas nobres. Então as quatro uvas nobres, que são Riesling, Pinot Gris, Gewürztraminer e a Muscat, ok? São as principais. Por quê? Porque elas que vão ser permitidas nos Grand Cruze, elas que vão ser permitidas para alguns vinhos especiais, elas que vão ser permitidas, né? São essas uvas aqui que são uvas destacadas. E depois tem algumas uvas importantes, como a Pinot Noir, Pinot Blanc e a Silvaner. E depois algumas uvas auxiliares aqui, como por exemplo a Chardonnay, que só é permitido para vinhos espumantes, Chacelax, o Roi Blanc, a Clevener, né? Que é a Savanha Rosé. Outras uvas importantes. Então as quatro principais que são a nossa grande referência e que normalmente vão estar aparecendo no Roto, ok? Que vão estar ganhando destaque no seu Roto. Tá, legal. Como fica a distribuição dessas uvas, certo? A distribuição dessas variedades. Então a uva mais plantada é a Riesling. É a uva que dá uma referência, a gente já falou que o inverno frio ajuda nesse processo de descanso da uva. É uma variedade que acaba se dando muito bem, mas ganhando um pouco mais de volume de boca, ganhando um pouco mais de estrutura, ganhando um pouco mais de volume, ganhando um pouco mais... Mas normalmente para vinhos secos, certo? Normalmente para os seus vinhos secos. Muita acidez. A Pinot Blanc é uma uva muito plantada. A Gewurztraminer, a Pinot Gris. A Pinot Blanc, gente, ela não é uma das uvas nobres, mas ela é muito utilizada para vinhos espumantes. Então, muito, muito utilizada para os seus vinhos espumantes. E esses vinhos espumantes trazendo aí... A Pinot Blanc tem um pouco mais de volume, ela perde um pouco de caráter para o vinho varetal, apesar de ser utilizada também em vinho varetal. E, como uva nobre, eu acho que vale essa observação, certo? Acho que vale essa observação também, que a gente vai ter aqui a Muscat aparecendo como uma dessas uvas importantes, como uma das uvas nobres. Pinot Noir é uma uva que é a tinta mais importante da região, certo? Essa uva é a tinta das tintas, é a mais, com certeza, a mais importante, a mais destacada. Muitos dos seus vinhos de Pinot com um pouco mais de intensidade também, um pouco mais de corpo, um pouco mais de volume, um pouco mais de intensidade como um todo, aquele volume um pouco mais marcado, aquela caráter da fruta vermelha muito evidente. Então, o que é característico que a gente vai ter dos vinhos alsacianos? Um pouco mais intensos como um todo. E a Silvanera, que ela é uma uva um pouco mais... A Silvanera é uma uva um pouco mais simples, assim, e ela é muito produtiva, ela acaba sendo uma uva mais fácil, um pouco mais resistente, mas ela acaba sendo interessante, ela inclusive é permitida em um Grand Cru, como uma exceção, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, ela acaba tendo aí suas... As suas, digamos que a sua funcionalidade como um todo. Tá. Vamos falar um pouquinho das apelações de Alsace. Tá. Vamos falar um pouquinho aqui das suas apelações de Alsace. Vamos lá. Vou trazer algumas perguntas de vocês. Estão falando um pouquinho... Ah, está travando um pouquinho de sinal? Espera aí, vamos trocar um pouquinho. Como a gente está transmitindo aqui ao vivo. Vamos ver se a gente consegue melhorar aqui um pouquinho o nosso sinal. Espera aí. Vamos ver que a gente consegue dar uma melhorada no nosso sinal aqui. Espera aí. Vamos ver. Dá um minutinho aqui que a gente já... Vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada aqui no nosso sinal. É... Ok. Vamos lá. Vou acompanhar vocês aqui. E aí vocês me digam... Beleza. A gente vai conseguir dar uma melhorada na nossa transmissão. Certo? A internet está um pouco instável hoje. Mas aqui a gente já vai melhorando. Bom, vamos lá. Vamos seguindo. Certo? Vai dar uma melhorada agora. A gente trocou a nossa rede aqui. Ao vivo é isso, né? A gente sempre corre o risco de dar umas trancadas. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho das nossas... Das nossas apelações. Estão falando que o Riesling é o preferido. Sim. Riesling... Ó, realmente Riesling é destacado. Riesling vale a pena. As quatro uvas novas valem a pena. Riesling é um pouco mais equilibrado na questão de acidez, frescor e intensidade de aroma e sabor. A gente já falou, né? Os vinhos da Alsácia, de modo geral, são vinhos mais intensos. São vinhos um pouco mais volumosos. São vinhos um pouco mais complexos. São vinhos que geram um pouco mais de estrutura. Mas vamos falar um pouquinho das apelações. Vamos falar um pouquinho dessas AOCs. E quando a gente fala de França, as apelações, principalmente essas apelações que o que a gente define o topo da pirâmide, né? Vamos chamar de indicações geográficas. Que a gente tem na França. O topo da pirâmide são as AOCs, as OOPs, que são indicações geográficas com regras mais rígidas. A gente tem as IGPs, né? Como os Vans de PIs e outros, que tem umas macro-áreas. E a gente tem os vinhos genéricos, né? Que são os Vans de France. Na Alsácia, gente, a gente só tem as apelações, que são essas apelações, essas apelações de topo da pirâmide. Essas indicações geográficas que são apelações de origem controlada. Que são apelações muito mais valorizadas. Que têm seus vinhos mais caros, seus vinhos, ou seja, com regras mais rígidas. Então, a Alsácia não tem os Vans de PIs, não tem os IGPs, não tem esses perfis aqui aparecendo. Certo? Bom, então, nesse topo da pirâmide, o que a gente tem? Estão falando que ainda está trancando um pouquinho? Ah, então, espera aí. Vamos trocar aqui nossa rede, vamos ver se a nossa rede dá uma melhorada. Espera aí que eu vou fazer aqui uma troca rápida para vocês, tá? Vou botar o contador um segundinho, a gente troca a rede, para ver se consegue estabilizar um pouquinho a nossa transmissão, tá? Se não está travando um pouquinho, não tem problema. Dá um segundinho aqui, a gente já volta, deixa eu botar aqui, para vocês aqui assistirem um pouquinho, deixa eu botar o contador um segundinho, aliás, vou botar a vinhetinha aqui para vocês, tá? E aí a gente já volta, espera aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vamos lá, voltando aqui numa rede nova, vamos ver se melhora aqui nossa transmissão, ao vivo é isso, né? Ao vivo corre o risco de acontecer, certo? Mas vamos lá, vamos ver se melhora aqui nossa transmissão, e aí a gente estava falando exatamente sobre as nossas apelações. E na Alsácia, a gente tem dentro de apelações, ou seja, dentro dessas áreas demarcadas de maior valor, ou seja, a gente não tem os vans de PIs aqui, a gente vai ter três apelações, vamos lá, um conjunto de apelações que estão os seus Grand Cruze, os Grand Cruze são apelações extremamente importantes, extremamente relevantes. A gente vai ter a apelação Alsace, ao ser como um todo, e a gente vai ter os Cremãs de Alsace, aqui também, como uma apelação separada, ou seja, Cremã é espumantes. A gente está pegando o que pega a referência, Cremã é vinho espumante. Então, duas apelações desse nível de apelações mais de entrada das Alsace, lembrando que não tem os vans de PIs, então, as Alsace, AOC, Cremã de Alsace, e depois as apelações Grand Cru. Grand Cruze serão 51 apelações exclusivas, cada um com as suas regras. Alsace é uma apelação, Cremã de Alsace é outra apelação. Só que o que acontece? Grand Cru são os de maior qualidade, Grand Cru são os mais destacados, Grand Cru são os que têm maior referência, maior citação de qualidade e tudo mais. Então, o que acontece com o Grand Cru? A qualidade dele é alta, mas o volume é menor. Então, os Grand Cru representam algo em torno de 4% de toda a produção, tá? Os Cremã, então, algo em torno aí de 20, 20 e poucos por cento, ou seja, só vinhos espumantes. E os Alsace, apelação Alsace Controler, a gente está falando aí de 70 e poucos por cento de toda a produção, certo? Claro, a gente está falando que o preço vai ser proporcional. Como não tem essas apelações macro, acaba sendo vinhos valorizados, acabam sendo vinhos com um maior valor agregado, acabam sendo vinhos com uma citação maior. Quando chegam nos Grand Cru, ainda mais, certo? Ainda mais. Bom, a apelação Alsace, vamos começar pela primeira. A gente fala um pouco de apelação Alsace Controler, depois a gente fala um pouquinho de Cremã e depois a gente fala um pouquinho dos Grand Cru. Como a gente já viu, a Alsace, ela gosta de citar o Varetal no rótulo. Então, esse é um ponto importante. Essa é uma referência importante. Por quê? Porque ajuda o consumidor a gente consegue comprar e escolher de forma mais fácil. Por exemplo, quando a gente compra um vinho da Borgonha, muitas vezes, como a gente que estuda, a gente tem um pouco mais de facilidade, entendeu? Ok, Borgonha, a gente está falando de, normalmente, branco para Chardonnay, tinto para Pinot Noir. Só que tu pega algumas apelações, por exemplo, pega Bordeaux. Bordeaux, cita a apelação, é vinho branco de Bordeaux. Então, tu não sabe, muitas vezes, a uva que está ali dentro. Quando tu cita a variedade, é uma vantagem importante. Por quê? Que facilita para o consumidor. Ele consegue escolher de forma mais fácil. E isso é um estilo muito alemão de ser. E a Alsácia replica um pouco essa característica. Então, isso tanto nos seus Grands Cruces, quanto nos seus vinhos de apelação Alsácia, acaba tendo essa vantagem, vamos chamar assim. Ok? De modo geral, então, são vinhos varietais e são citados no Rope. Apelação Alsácia Controler é a apelação menos cara. Porque a gente vai ter, então, três apelações aqui dentro. Ou é Alsácia Controler, ou é Crema de Alsácia, ou é Grands Cru. Grands Cru, para facilitar, sempre vai estar escrito Grands Cru no Rope. Se não é Grands Cru e não é espumante, vai ser Alsácia Controler. Então, aqui facilita um pouco para a gente começar a entender os vinhos da Alsácia. Certo? A Alsácia, a gente já está caminhando para um estilo, assim, de denominação, a gente já viu que são 51 Grands Cru. Então, ela está caminhando para uma linha parecida com a Borgonha. De ter essa valorização, cada Grands Cru é uma apelação. E aqui, o que é importante? A apelação Grands Cru, ela é para o vinho. vinhedo. Então, é para a área, não é para o produtor, como muitas vezes acontece em Bordeaux. A apelação, por exemplo, a apelação de Bordeaux, que ganha, é claro, tem apelação por comunas, mas quem ganha os Grands Cru em Bordeaux, de modo geral, é o Chateau. Aqui na Alsácia, não. Aqui na Alsácia, é uma Borgonha. Ou seja, o vinhedo é demarcado. O que está acontecendo agora? Essa apelação Alsácia, ela é uma apelação que ela permite a produção em toda a área demarcada da Alsácia. Só que agora, desde 2011, eles começaram a permitir também a citação de comunas, ou seja, uma citação vilagem. Eu vou deixar isso para uma outra aula. É porque isso aí, a gente está avançando ainda, a gente vai começar a conhecer, vai começar a aparecer um pouco mais no rótulo, vai começar a ter um pouco mais de citação, e tudo mais. E também, a gente tem os Liu Di, que também podem aparecer, que são aquelas áreas mais, são áreas importantes, que não são necessariamente áreas com uma definição de terroir específica, mas que é uma área importante histórica. Certo? Mas, tudo isso vai ser complementar. O que vai aparecer no rótulo é Apelação Alsácia Controlei. Essa é a citação que vai aparecer no rótulo. Essa é a citação que vai estar mostrando aqui na nossa referência de rótulo como um todo. Ou seja, a citação que vai aparecer no rótulo, com certeza, vai ajudar vocês a comprar. A Austácia OC, ela tem 70% da produção. Ou seja, vinho de maior qualidade, não tem os Vans DPIs, não tem os IGPs, normalmente varietal, com algumas pequenas exceções. O que seriam essas exceções? A gente tem Egelzik, que na verdade pode aparecer no rótulo, e quando aparecer no rótulo, o que é Egelzik? É mistura de uvas brancas, ou seja, é um blend de uvas brancas, diferentes uvas brancas. E outras duas citações podem aparecer no rótulo. Que é, a gente já vai ver daqui a pouquinho, né? Que são os VTs, os Vandavis Tardives, e a gente tem os SsGN, que é o Seleciono de Grandes Novas. Essas duas citações são para vinhos doces. Elas não são apelações separadas, certo? Elas não são apelações separadas. Elas são classificações, ou seja, citações que podem aparecer dentro da apelação ao SsGN. Certo? Essas duas aqui são para vinhos doces. Vandavis Tardives e Seleciono de Grandes Novas. Ok? Essas duas aqui, elas estão bastante importantes. Falaram que ainda está trancando um pouquinho. Então, vamos trocar a nossa rede de novo. Vamos botar outra rede aqui para ver se se melhora um pouquinho a nossa transmissão. Deixa eu, peraí. Deixa eu botar aqui também. Aqui hoje a nossa internet está um pouco mais lenta. Deixa a produção trocar aqui a nossa a nossa rede para ver se melhora a transmissão aqui do ao vivo. Para ver se melhora o nosso travamento. Pode. Pode acontecer. Ao vivo é isso, né? Fazer ao vivo a gente sempre corre esse risco maior. Então, sim. Vamos ver se melhora aqui a nossa transmissão. Para vocês que estão assistindo ao vivo aqui não saírem prejudicados. Então, só um minutinho aqui. Vamos trocar a rede. a gente tem três redes da internet aqui. Troca automático. Mas por algum motivo não está trocando está travando um pouco mais. Vamos ver se melhora aqui um pouquinho. Ok? Sim, peraí. Vamos lá. Certo. Beleza. Vamos continuar, então. Vamos torcer para melhorar. Será que a nossa rede de internet hoje está um pouco ruim? Mas vamos lá. Vamos torcer que vai vai dar certo. Vai ficar melhor. Bom, falei para vocês, dentro da apelação Alsácio Controler, a gente tem hoje a possibilidade de citar as comunas para 14 comunas ou vilarejos ou vilagens. A Borgonha chama de vilagens. São aquelas cidadezinhas que têm uma qualidade um pouquinho maior nos seus vinhedos e que pode citar ainda estamos falando só de Alsácio Controler, ou seja, a apelação de Alsácio que pode citar o nome da comuna. e aí vocês vão ter até coloquei no material aqui para vocês essa citação qual é a comuna, qual é o vilagem e qual é o estilo que esse vilagem produz. De qual uva, ou seja, já que é varetal, fica mais fácil da gente entender aqui nessa tabelinha qual é o varetal que está sendo produzido. Certo? Qual é o varetal aqui que está ganhando referência e tudo mais. Bom, vamos lá. São lindos, são pequenos vilarejos, vilarejos pequenininhos, vilarejos aí que tem aquele seu glamour, aquelas pequenas vilas de pequenos produtores, esses pequenos produtores aí destacados, esses pequenos produtores são produção familiar, aquela coisa bem interiorana, aquela coisa bem aconchegante. o que aconteceu com a cultura da Alsácia é que devido a essas guerras entre França e Alemanha como um todo, eles acabaram se separando um pouco, eles acabaram se separando porque fisicamente e graficamente pertence e politicamente pertence à França, mas eles acabaram se separando um pouco, se protegendo um pouco. Então eles são um pouco mais fechados na sua cultura, eles são um pouco mais fechados assim no seu conceito, eles são um pouco mais fechados, então é legal marcar quando vai visitar, quando eles começam a te conhecer eles ficam mais receptivos, por quê? Porque eles se denominam alsacianos, eles se denominam, eles são franceses, mas eles gostam de dizer olha, que a nossa cultura da Alsácia é essa, sabe, a cultura alsaciana de ser, o conceito alsaciano de ser, é a cultura da Alsácia de ser como um todo. Então esse é um ponto legal, isso é um ponto bacana sim, mas lembrando que é legal marcar para conhecer os vilarejos, saber onde que consegue ser recebido e tudo mais. Mas é lindo, é lindo, realmente é espetacular, vale a pena conhecer. os dois vinhos vinhos doces, certo? E aqui sim, os vinhos doces estão citados no rótulo, tá? Como Vendage Tardive e Seleções de Grande Nobre. Tá? O que que são esses, esses, o que são esses, esses vinhos? Vendage Tardive ou carinhosamente chamados de VT, vocês podem encontrar nessa citaçãozinha de VT, mas eles vão escrever no rótulo, como vocês estão vendo aqui, né, Vendage Tardive, é que, qual é a referência aqui? São, como tá dizendo, são Vendimados Tardive, ou seja, são uvas com colheitas tardia, são uvas que eles deixam mais tempo na videira, concentram um pouco mais a uva, fica a uva pasta, eles colhem e vão fazer um vinho doce, tá? Só que continua com a mesma referência, ou seja, eles vão dizer qual é a uva, eles vão continuar, ou seja, continua sendo a mesma apelação ao SAC, só que eles estão dizendo, olha, essas uvas aqui foram de colheitas tardias, e aí os vinhos de colheitas tardia exigem que passem por um amadurecimento e envelhecimento mínimo de 18 meses, eles têm regras para que garanta também a qualidade, certo? Já sei, a gente já sabe que pelo estilo é um estilo de produção de maior qualidade, a gente sabe que a tendência é fazer vinhos um pouco mais concentrados e esses vinhos aqui acabam tendo um pouco mais dessa concentração, mas são vinhos doces. E depois a gente vai ter os selecionos de grande nobre, ou seja, aqui também são vinhos doces, só que são com uvas botritizadas. Já está dizendo, né? seleção uva por uva seleciona cada uva pega cada uma dessas uvas separa atacadas pela botritiz e aí vai fazer um vinho doce também mas atacado pela botritiz, certo? Sim, vinho doce atacado pela botritiz, né gente? A gente sabe que ele muda o caráter varietal, ele perde o caráter varietal e vai ganhar aquele vinho que vai ter uma concentração de acidez ainda maior, aquele caráter de abacaxi, compota de abacaxi, compota de pêssego, aquelas notas, às vezes uma nota resinosa, muda o perfil, né? Então, são uvas que nem sempre elas vão ficar botritizadas, então tem que ser colhida uma por uma quando acontece a botritiz, não tem o que fazer, né? Quando acontece a botritiz, vai lá, cata uva por uva, porque a botritiz não acontece no cacho todo, acontece em cada grãozinho, vai lá, colhe grãozinho por grãozinho, só que o que acontece, é um vinho doce, de alta acidez, com altíssima qualidade, mas raríssimo e caro, ou seja, seleção de granola, são vinhos ainda mais caros, mas isso aqui, dentro da apelação, quando tem botritiz, que consegue colher e tudo mais, vai lá, colhe, faz o vinho com botritiz, quando não consegue, não tem o que fazer, né? Não tem jeito, aí vai fazer, só os vendados tardios, ok? Bom, depois, tem uma outra citação que pode aparecer, ainda, de tudo é dentro da apelação alface, ok? que é uma citação chamada gentil, gentil, gentil também é uma mistura, né? Gentil também é uma mistura de uvas, mas, diferente do Elosic, no gentil, exige pelo menos 50% das uvas nobres, os outros 50% pode ser as outras uvas, essas uvas secundárias e tudo mais, então quando aparece gentil, sabe, olha, é uma mistura de uvas, mas pelo menos 50% dessas uvas, são uvas de maior qualidade, tudo mais, claro, nessas uvas de maior qualidade, elas são uvas que são um pouco mais difíceis de serem produzidas, por isso que também o preço aumenta, no vinho de modo geral, tem alguns produtores conceituados, que gostam de usar essa citação, gostam de usar essa referência, do gentil, que é um vinho permitido, tá, vamos lá, vamos falar um pouquinho de outra apelação, agora a gente saiu da apelação Alsace Controlei, a gente entrou na apelação Crema de Alsace, que é para vinho espumante, ok? Crema, só vinho espumante, vinho espumante, método tradicional, mínimo 9 meses aí, de autólise, certo? Pode indicar o varetal no rótulo, quando indica o varetal, é um vinho 100%, para, e aqui uma observação importante, aqui no cremã, ok? Uma observação importante, aqui para os cremãs, que é o que? Para fazer crema de Alsace Rosé, somente Pinot Noir, certo? Tem outras uvas Rosés, aqui a gente viu a Savanha Rosé, não pode ser utilizada, para fazer vinho espumante Rosé, só Pinot Noir, então quando a gente pega crema de Alsace Rosé, a gente já sabe, que é um vinho feito com a Pinot, é uma citação, aqui Pinot a gente sabe, tem um pouquinho mais de volume de boca, para espumante, e outras citações aí, caráter da fruta vermelha, tem um perfil diferente, tem características diferentes, ganha aí algum caráter diferente, que pode ser interessante, para o estilo do espumante, claro, que alguns vão fazer, o mínimo é nove meses de Autólise, mas muitos vão fazer mais tempo de Autólise, muitos vão deixar o vinho mais complexo, tende a fazer esses vinhos com uma complexidade maior, tende a ter esse vinho com um pouco mais de volume de boca, estou falando de espumante, cremã e espumante, e a uva branca mais utilizada, é a Pinot Blanc, a Pinot Blanc que tem uma acidez alta, é um vinho, não muitas vezes um pouco mais neutro, quando feito em vinhos tranquilos, vinhos não espumantes, mas para vinhos espumantes, ele acaba tendo um pouco mais de intensidade, ele acaba tendo um pouco mais de complexidade, então muito utilizada a Pinot Blanc, para os cremãs de Autólise. E aí para a gente finalizar, vamos falar dos Grand Cru, os Grand Cru são esses vinhos mais valorizados, mais caros, são os vinhos de, que a gente falou, relevo, encosta, melhor exposição solar, melhores solos, e os Grand Cru, cada Grand Cru na Alsace tem uma apelação própria, então cada apelação dos Grand Cru, vai aparecer citado no rótulo, Grand Cru, vai aparecer Alsace Grand Cru, e aqui faltou um D, Zinho, né, que é Alsace Grand Cru, vai aparecer Alsace Grand Cru, 51 áreas, cada uma dessas áreas, vai ter a sua regra própria, cada uma dessas áreas, vai ter a sua apelação própria, só que, ponto importante, tanto os, os, o que eu mostrei para vocês, os vinhos doces, que são os Vendais Tardivis, quanto seleção de Gran Noble, só podem ser feitos com as uvas nobres, assim como os Grand Cru de Alsace, só podem ser feitos com as uvas nobres, que são aquelas quatro que a gente falou, a Riesling, a Pinot Gris, a Gewürztraminer, e a Muscat. Então, com raríssimas exceções, que até tem uma aqui, que é Sottsenberg, que pode utilizar, eu coloquei aqui para vocês, né, que pode utilizar, ah, mas tem lá um Grand Cru, dos 51, que pode utilizar Silvaner, né, aqui, Sottsenberg, pode, pode usar Silvaner, tá, mas é o único, das outras 50, tem que usar as quatro Castas Nobres, de modo geral, também são vinhos varietais, onde vai citar a variedade no hop. E aí, esses melhores vinhedos, eles vão estar normalmente em costa, normalmente aí, entre 200 e 400 metros, certo, melhores vão estar com essa exposição, e os Grand Cru também podem ter, a citação, também pode ser colhidos, como Vendagem da Ardiva, fazer um vinho dote, Vendagem da Ardiva, Grand Cru, como também ser atacado pela Botrides, também pode fazer a seleção, né, dos grãozinhos, Botridesados, e fazer a seleção de Grand Nobre, dentro da apelação Grand Cru, ou seja, esse Vendagem da Ardiva, em seleção de Grand Nobre, eles são, na verdade, técnicas, né, ou seja, técnicas de vinificação, que tem a sua regra, mas que transitam, entre as duas apelações, tanto Alsace, quanto Alsace Grand Cru, lembrando que os Grand Cru, são 51 áreas, então o produtor pode escolher, se ele quiser fazer colhida tardia, se ele quiser fazer, né, enfim, se tiver Botrides, e conseguir fazer a seleção de Grand Nobre, ele pode fazer, claro que, vai levar o nome Grand Cru, certo, e aí vai levar o nome lá, Grand Cru Vendagem da Ardiva, e vai ser muito mais caro, vai ser ainda mais valorizado, né, e essas áreas de Grand Cru na Alsace, são áreas de vinhedos, e assim como na Borgonha, pode ter vários donos, um único vinhedo, mas para botar a referência Grand Cru, tem que estar dentro dessa área, a vantagem, gente, é que Grand Cru, de modo geral, ele aparece, a citação no rótulo, junto com a variedade, por exemplo, aqui é Alsace, Grand Cru, Riesling, ok, tem que aparecer o nome, do Grand Cru também, né, mas facilita, porque a gente, é obrigado, é, é obrigado a assistir, é obrigado a assistir, é obrigado a, a colocar, o Grand Cru, as apelações Grand Cru, claro, é obrigado, porque é uma apelação, facilita para comprar, mas, quem é Grand Cru, vai colocar no rótulo, mas continua ainda sendo, de modo geral, vinhos varietais, então vai aparecer referência, do Grand Cru, e vai aparecer, o varetal, né, e eles vão fazer sempre, a citação também, de qual Grand Cru, é esse, certo, mais fácil para comprar, sabe o que é Grand Cru, melhor qualidade, mas menor volume, preços ainda maior, certo, preços ainda mais caros, preços ainda mais valorizados, e aí, a gente chega, no final da nossa aula, e eu deixo aqui, para vocês, aonde vocês podem, aprender um pouco mais, sobre os vinhos da Alsace, tem um site, chamado, van de Alsace, www.vandelsace.com, aonde vocês podem, lá, ver, o 51 Grand Cru, ver qual é a regrinha, cada um deles, qual é a areazinha, demarcada, para vocês que gostam, de seguir aprendendo, vocês que querem, aprender um pouco mais, sobre os vinhos da Alsace, certo, meninos e meninas, sim, chegamos no final, da nossa aula, você acabou, de ouvir, uma aula, de vinhos, do professor, Marcelo Vargas, em formato de podcast, para mais conteúdos, dicas e materiais, sobre a bebida, acesse o site, www.marcelovargas.org, um forte abraço, e até o próximo encontro, e até o próximo encontro,